Um hospital histórico e que atendeu somente este ano mais de 230 mil pessoas, de janeiro até agora. Mas o Hospital e Maternidade Marieta Konder-Worhousing, que atende diversos municípios do litoral norte, tem um desafio, arcar com as despesas que giram em torno de 16 milhões de reais por mês. Mas a receita não passa de 14 milhões de reais. Esse foi o assunto abordado durante uma audiência pública ontem à noite em Itajaí. E é um dos destaques de hoje. E veja também, PRF apresenta números da Operação Proclamação da República. Santa Catarina define calendário de eventos oficiais. Governador eleito visita a Assembleia Legislativa e se reúne com o presidente da Alesc. E ainda, a Comenda do Legislativo tem nomes de homenageados. Isso e muito mais, agora, no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Durante a Operação Especial em Rodovias Federais, a PRF registrou aumento de ocorrências em estradas catarinenses. Flagrantes de motoristas alcoolizados, usando telefone celular e falta de equipamentos de segurança foram mais comuns. Cinco dias de operação especial em decorrência do feriado de Proclamação da República. E um volume preocupante de ocorrências em rodovias federais de Santa Catarina. A PRF contabilizou 137 acidentes com 76 feridos. Foram 22% a mais que em 2021. O balanço da Polícia Rodoviária Federal também apresentou um número de mortes. Foram duas no total. Uma, na BR-470, no trevo de acesso a Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí. O outro foi registrado em Chaxim, no Oeste Catarinense, na BR-282. Também foram registradas mais de 3.600 infrações de trânsito. A polícia identificou 402 motoristas alcoolizados. Ao todo, 264 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas. Passageiros sem cinto de segurança chegaram a 455. Outros 58 usavam telefone móvel enquanto dirigiam. E 68 com crianças sem cadeirinhas ou assento de elevação. A gente vê ano após ano, a polícia faz o seu trabalho, a imprensa faz o seu trabalho divulgando, alertando. Mas parece que o comportamento dos motoristas não muda. Eles pensam apenas em si próprios e não pensam na sociedade como um todo. É lamentável, é um trabalho lento que apenas na próxima geração, talvez, e novos motoristas, é que a gente veja alguma mudança. É triste, né? Fernando Krellin, deputado estadual de Joinville, no norte do estado, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Projetos na área do esporte continuam na bandeira do parlamentar. Então, estou muito motivado para os próximos quatro anos. Continuarei com essa determinação, com essa vontade de fazer a diferença na vida do cidadão catarinense, como foram os primeiros quatro anos de mandato. Sempre batelei muito pela prevenção, pela promoção da saúde, pelo esporte como uma ferramenta de mudança e transformação social. E também a questão do desenvolvimento econômico, que é a geração de emprego e renda em Santa Catarina. Então, continuarei, nos próximos quatro anos, nessa mesma linha e fazendo com que nosso estado seja referência em nível nacional. Conseguimos aí a lei de incentivo, a Bolsa Atleta Estadual, que era um sonho da categoria dos atletas catarinenses. Conseguimos aí, junto ao governo do estado, também o programa de iniciação desportiva, dando oportunidade para as crianças do desporto educacional. E agora, nos próximos quatro anos, nós temos a batalha da lei de incentivo ao esporte, que Santa Catarina merece tantas associações, tantos clubes que fazem grandes projetos e precisam sim ter esse incentivo do governo. Assim, só conseguiremos com uma lei de incentivo no estado. A seguir, calendário oficial de datas comemorativas passa pelo plenário da Alesc. Já estamos de volta. Dois projetos sobre o calendário oficial de eventos de Santa Catarina foram aprovados em plenário ontem. As propostas atualizam e consolidam as leis sobre o tema. Consolidar as leis que instituem datas e eventos alusivos no estado de Santa Catarina e também criar um calendário oficial, reunindo de maneira organizada todas as comemorações. Com esse objetivo, os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei de autoria da mesa diretora do parlamento. O projeto número 322 é o que consolida em um só documento todos os eventos. Lá é possível verificar, por exemplo, que Santa Catarina comemora em 16 de novembro o dia da pessoa ostomizada, que no dia 17 é o dia de conscientização do parto prematuro, e que no dia 18 de novembro é o dia estadual do microcrédito orientado e do notário e registrador. Já o projeto de lei número 323, também aprovado pelos deputados, cria o calendário oficial do estado de Santa Catarina, com a finalidade de registrar, divulgar e estimular as principais atividades institucionais, culturais, esportivas, turísticas, sociais, profissionais e religiosas no estado. A comenda do Legislativo catarinense homenageia este ano 39 entidades e personalidades que se destacaram no cenário catarinense. A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para conceder a comenda do Legislativo catarinense. A homenagem ressalta personalidades e organizações que contribuíram, de alguma forma, para o crescimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. O presidente da Assembleia destacou a importância das homenagens. Se não me falha a memória, em 2008 se instituiu essa comenda do Legislativo, e hoje é a única que a Assembleia Legislativa presta a essas pessoas que são reconhecidas destacadamente em algumas das atividades. É uma forma de você homenagear, reconhecer a importância dessas pessoas, os setores que essas pessoas fazem parte, como eu disse, tanto empresarial, comercial, social, de todos os segmentos, sempre tem pessoas que fazem a diferença. E se procura sempre buscar essas pessoas para valorizar as suas atividades, as funções, e que isso é bom também para o Estado, é bom para o Parlamento, ter esse reconhecimento das pessoas que são homenageadas com esta comenda. A solenidade acontece na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 7 horas da noite, no Plenário Osni Regis. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares. Depois do intervalo, a audiência pública discute situação do Hospital Marieta. Voltamos com o Jornal do Parlamento. Uma audiência pública realizada em Itajaí teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre o Hospital e Maternidade Marieta Konderborhausen. Tudo começou com uma denúncia de possíveis irregularidades na gestão do Hospital Marieta Konderborhausen em Itajaí. Diante disso, o vereador Rubens Angioletti solicitou à deputada Ana Campagnolo que apresentasse requerimento para realizar audiência pública sobre a administração da unidade hospitalar. O Hospital Marieta é uma instituição seríssima, importantíssima, atende toda a nossa região, mas sempre houve aquela dúvida, né? Quanto entra de recurso no Hospital Marieta? Quantos são esses recursos? Qual é o município que contribui ali? Quanto o Estado repassa? Quanto o governo federal repassa? Onde é utilizado esse recurso? E essa audiência pública é exatamente nesse sentido, da gente buscar essas informações, da gente trazer transparência, da gente saber qual a real situação financeira do hospital hoje que tem enfrentado dificuldades ao longo dos últimos anos. A intenção da audiência pública é dar mais transparência sobre a aplicação dos recursos públicos na estrutura. Importante mencionar que a Assembleia Legislativa cumpre, então, o seu papel de estar mais próximo do cidadão catarinense ao realizar essa audiência pública aqui. E esse nome já diz, né? A audiência pública. É o momento em que nós podemos ouvir não somente as autoridades que representam o hospital e representam também organizações do município, da cidade, mas também o cidadão comum. O diretor técnico do hospital afirma que o momento é uma forma de aproximar o hospital da comunidade. O custeio da unidade hospitalar, com uma receita de 14 milhões, tem uma despesa de mais de 16 milhões de reais. A cobrança é salutária, é importante essa cobrança. E a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que progredir muito. A questão de a gente evoluir no processo de atendimento à comunidade e a parceria junto com o poder público, junto com a Câmara de Vereadores aqui, junto com o Estado, não tenho dúvida que essa parceria é fundamental para que a gente possa dar uma continuidade e o atendimento melhor à população. Na oportunidade, a diretora-geral apresentou dados. Segundo a irmã Simone, o hospital realizou mais de 233 mil atendimentos de janeiro a outubro. Desse volume, 203 mil foram pelo SUS, o restante por parte de convênios. A unidade disponibiliza 350 leitos, 310 oficialmente pelo SUS e 47 para convênios. Para isso, são mais de 1.300 funcionários, dos quais cerca de 330 são médicos e 40 residentes. É um atendimento bastante robusto. Então, quando nós falamos em números financeiros, é importante ter presente o número de atendimentos, não é verdade? Porque, bom, nós podemos receber 11 milhões do município, né? Temos o dinheiro que é colocado aqui no município pelo Ministério da Saúde, podemos receber esse valor do município, nós vamos ver que a conta é até um pouquinho maior, porém, é esse atendimento que esse dinheiro suporta. Até agora, foram mais de 19 mil internações, 3.500 partos, mais de 2.800 pacientes em UTIs e 906 em UTIs neonatais. A religiosa apresentou dados sobre a nova estrutura erguida, intitulada Madre Tereza, que conta com 15 andares. O prédio vai abrigar 241 novos leitos e já recebeu investimento de mais de 134 milhões de reais. Mais de 60 milhões só para construção. O restante, para aquisição de equipamentos. Para que o hospital possa atender mais cidadãos catarinenses, necessita de uma estrutura financeira. E depende do apoio do Estado, já que a atual estrutura é do governo catarinense. A administração do Hospital Marieta é por parte de uma instituição religiosa. Em relação ao novo hospital, a expectativa é que passe a funcionar a partir do primeiro semestre do ano que vem. A Assembleia Legislativa sediou o lançamento do livro Acors, consolidando o valor de quem comanda com virtude. A publicação conta a história e registro dos principais conquistas da associação que reúne oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado. A cerimônia de lançamento da obra foi nesta quarta-feira à tarde. O rol do Palácio Barriga Verde recebeu oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de outros convidados, que participaram do lançamento de um livro sobre a Acors, Associação Capitão Osmar Romão da Silva. A entidade completa 23 anos e reúne a maioria dos oficiais das duas corporações. São aproximadamente 1.300 associados. O livro é uma edição de luxo em capa dura, contando a história da entidade em 200 páginas ilustradas. No mesmo espaço do lançamento do livro, foi montada uma exposição sobre a Acors, que trabalha para o fortalecimento da categoria. Através desse fortalecimento da classe, foi possível em 2006, em Santa Catarina, fundarmos a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e, além disso, fundarmos também em Santa Catarina a Academia de Letras dos Militares Estaduais, em 2012, e agora, em 2018, a Academia Nacional de Letras dos Militares Estaduais. Tudo isso para dar visibilidade aos militares, aos policiais e bombeiros, para mostrar para a sociedade quem são os militares estaduais. O deputado coronel Mocelin é oficial do Corpo de Bombeiros Militar e associado da Acors desde a fundação. Ele participou do lançamento do livro, que relembra a coragem dos 31 signatários da primeira ata, mobilizados para criar a Associação de Oficiais Militares, numa época em que prevaleciam os clubes sociais. Nós tínhamos, antigamente, só um clube, né, clube recreativo, e aí houve a necessidade de nós termos representantes, também na questão, dentro da Assembleia, no Congresso Nacional, até juridicamente, que representasse a nossa associação, nossos oficiais, e onde foi fundada a Acors e criou o Corpo, e hoje, realmente, ela representa não só os oficiais de Santa Catarina, mas ele tem uma representatividade nacional, onde ele serviu de exemplo para muitos outros estados criarem as suas associações representativas. A jornalista Ana Lavrati é autora da obra. Ela destaca que algumas conquistas da Acors aconteceram com a participação do parlamento catarinense. Foi uma satisfação contar essa história e ver o quanto é possível construir, inclusive, aqui dentro da Casa do Povo, tramitando entre os parlamentares, conscientizando os parlamentares dos diferenciais de uma carreira militar, e foi isso que proporcionou, então, que aqui na Assembleia Legislativa aprovassem o efetivo máximo das corporações. O livro Acors Consolidando o Valor de Quem Comanda com Virtude está à venda por R$ 50,00 na sede da associação, no bairro Trindade, em Florianópolis. Nesta quinta-feira, o governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez a primeira visita oficial à Assembleia Legislativa. Na ocasião, se reuniu com o presidente do parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Melo, fez a primeira visita após a eleição ao parlamento nesta quinta-feira. Ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No encontro, foi reforçada a importância do bom relacionamento entre os poderes. Vim aqui para demonstrar o meu respeito pela Assembleia, a valorização, a forma que eu quero trabalhar com a Assembleia, uma forma colegiada, a gente possa discutir as matérias importantes para o Estado. Eu acho que isso a gente consegue evoluir, ter mais fluidez naquilo que a gente vai encaminhar para cá. Uma boa conversa, de forma muito respeitosa, e isso não faz mal em lugar nenhum. Então, é um dos poderes mais importantes, e eu fiz questão absoluta. De mesmo antes da aposta, vim aqui visitar, transmitir, eu disse aos líderes, todos os deputados que aqui estão, e especialmente ao presidente Sopelsa, que é um querido amigo de muito tempo, do meu desejo de que a gente caminhe junto, para que Santa Catarina tenha pressa, nós temos pressa, e a Assembleia será um braço forte, será um grande incentivo, incentivador, e dará condições de a gente fazer um grande governo. E eu tenho certeza que o parlamento, posso falar em nome dos 40 parlamentares, serão parceiros em todas as ações boas para o Estado de Santa Catarina. Os poderes, senador Jorginho Mello, eles são independentes, mas eles têm a obrigação de serem harmônicos, e essa casa pode contribuir muito com o governo. E eu tenho certeza que o senhor fará um bom governo pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Nós conversamos há pouco aqui em que a sua sensibilidade, a sua maneira de ser, a sua humildade, gente que vem de família humilde, que sabe o quanto é difícil fazer as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida nenhuma que saberá fazer um grande governo. E aqui todos vão torcer para que possa ser, de fato, um grande e um bom governador para o Estado de Santa Catarina. É um prazer recebê-lo aqui e desejar que Deus lhe abençoe. Eu sei que o senhor é um devoto da Nossa Senhora Aparecida, ela vai estar sempre vindo. Essa e outras notícias você confere no nosso site aqui da Assembleia Legislativa, nas redes sociais, e também outras informações você vai poder acompanhar no TVA 1 Notícias, às seis e meia da noite. Amanhã tem destaques da semana, mas eu volto na segunda-feira com muito mais para você. Um ótimo fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho